Gente, e neste ano a encenação Paixão de Cristo, ela retorna às ruas de Três Lagoas. A apresentação será nesta sexta-feira a partir das 18h30 e todos estão convidados. A Beatriz Benedetti, ela tem mais informações pra gente. A tradicional encenação da Paixão de Cristo realizada aqui em Três Lagoas, ela volta a acontecer neste ano com envolvimento aí de cerca de 120 pessoas e 60 atores. O evento será realizado nesta sexta-feira, dia 7, a partir das 6h da tarde na Praça Ramstebit. E hoje eu vou estar conversando com o coordenador da Via Sacra, Rafael Coelho, e ele vai estar explicando um pouco mais pra gente sobre como vai estar funcionando este evento. Então, Rafael, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. E eu queria te perguntar como será essa apresentação, do que consiste ela? Bom, nós que agradecemos o espaço, a apresentação ela consistirá nos últimos momentos que Jesus Cristo passou na Terra, né? A sua agonia, o seu flagelo, o seu sofrimento, pra que nós pudéssemos alcançar a salvação. Então, a apresentação ela vai consistir em três momentos. No primeiro momento, a encenação na Praça da Cidade, até o momento da condenação de Jesus. Após a condenação, nós seguiremos em procissão da Praça Santo Antônio, da Igreja em Santo Antônio, até a Igreja Matriz, meditando as estações que Cristo percorreu durante o Calvário. E chegando aqui, na frente à Catedral, nós faremos a crucificação de Jesus Cristo e o seu sepultamento. Diferentemente dos outros anos, este ano, nós deixaremos pra fazer a ressurreição realmente no domingo da Páscoa. E quem vai participar de toda essa encenação, de todo esse projeto? Olha, graças a Deus nós estamos em parceria com a Prefeitura Municipal, que nos está cedendo som, iluminação e palco. Mas o trabalho pesado mesmo, assim, vamos dizer, nós estamos com essa garotada do Jovisa aí, que fizeram os dois últimos retiros. Outros integrantes de outros grupos jovens que estão participando conosco, além de pais, tios, o pessoal do Jovisa também, que está nos ajudando. Então, basicamente, a maior parte da integração que está acontecendo são dos movimentos relacionados dentro da Igreja Católica. E agora, me fala um pouco sobre essa preparação. Eu vi que vocês já estão há um tempo se preparando pra esse dia. Como que foi todo esse processo? Bom, o processo é um pouco longo, por causa que, depois de dois anos parados, nós tivemos que readequar o roteiro, até mesmo pra atender a necessidade da procissão. Então, há dois meses e meio, estamos nos preparando com ensaios aos finais de semana, oficina com vozes, postura, criação de novos figurinos também, que sempre é necessário, que acaba estragando alguma coisa de um ano pro outro também. E a preparação também, em relação aos momentos de reflexão e adoração que nós faremos durante a encenação da Via Sacra. Então, é um preparo que a gente vem com os jovens aí com muito afim, com muita vontade e, graças a Deus, eles estão correspondendo à autora. E agora, quem vai estar podendo prestigiar, então, toda essa encenação, todo esse trabalho que vocês estão realizando? Olha, toda a população treslagoense está convidada, é um momento que fala a respeito de Deus. Então, não é direcionado pra nenhuma religião específica. Nós vamos falar sobre Deus e nós vamos falar através da encenação. Então, aquela pessoa, aquela família que quiser vir, aquelas senhoras que quiserem trazer os seus banquinhos, cadeira, podem estar trazendo pra acompanhar a encenação lá no centro da cidade. E após, nós viremos em processão, bem tranquilo, bem calmo, pra todo mundo conseguir acompanhar e em direção. Então, toda a população treslagoense está convidada pra sexta-feira Santa Gora, a partir das 18h30, fazendo concentração lá na Praça Hamstabit, pra gente ter esse momento de meditação acerca da vida de Jesus Cristo. Muito obrigada, Rafael, por estar aqui com a gente, explicando um pouco mais sobre como vai estar funcionando, então, este evento. Mas não para por aí, viu, gente? Se você ficou curioso, quer saber um pouco mais, eu estou aqui com a Maria Júlia também. Ela vai estar dando uma palhinha, ela vai interpretar, né, uma das personagens aí, chamada Verônica, e tem uma voz linda, então eu vou colocar ela um pouco aqui pra cantar pra gente, Maria Júlia. A Maria Júlia. Verde-se a dor igual a minha Muito obrigada, Maria Júlia. Então, é isso. Quem ficou curioso, quer assistir, não é? Nesta sexta-feira, a partir das 18h30, na Praça Hamstabit. Fica aí o convite pra toda a população treslagoense. E eu volto ao estúdio. E eu volto ao estúdio.